Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e se esses caminhões estão parados aqui, vocês já sabem o que aconteceu, né? Exatamente isso, olha só quem tá aí ó, minério de ouro, chegamos no menino. Tá na beirolinha dele ali, né? Mas o importante é que já chegou, já começou a... Cadê? Aqui ó, tá vendo? Já começou a cair já umas pepitas de ouro aqui pra nós. Então vamos cancelar essa parte aqui ó, pra eles pegarem linha reta ali ó, vou deixar uns três aqui de distância, e aí eu vou entrar nessa linha reta aqui. Já que começou a cair ouro, então vai continuar caindo agora. Vou deixar três só aqui, né? Assim ó, pegar nessa... Ah não, na verdade aqui tá mais perto, né? Acho que deve ter... Bom, não importa, o importante é que já começou a cair. E aí isso quer dizer que tá na hora de começar a separar os minérios, né? Então já entra aqui agora de novo o bendito do separador de minério, que é a planta de classificação de minério. Ô, nomizinho. Sem vergonha. É... Nós vamos trabalhar com isso... Mas é o contrário. Mais ou menos aqui, creio eu. Eu acho que dois tá bom. Acho que dois tá bom. Tira um daqui, vai. Vou configurar esse aqui. E aí esse cabra aqui, entrega rápida, ele vai trabalhar recebendo rocha. Ele também vai receber... É... Terra. E ele vai receber minério de ouro. Tá? Essa é a configuração dele. Ele vai rejeitar produtos únicos. E talvez eu tenha que colocar ele um pouco mais... Não, tá bom aqui. O ouro vai sair por esse lado aqui, né? Certo. O restante dos produtos vai embora. Eu vou fazer o seguinte aqui então, ó. Deixa eu pensar. Vou deixar o ouro disponível aqui mesmo, ó. E aí a terra eu também vou deixar disponível. Pra ser retirado. Vou fazer assim, ó. Vou fazer aqui... Os armazenamentos aqui. Aqui, ó. Um... Não. Errado. Dois... Três armazenamentos pra ouro. Um pra terra. E esse aqui eu deixo aqui de ladinho já aqui, ó. Pra ser despejado. Certo? Que vai ser a rocha. Então... Eu vou marcar... Onde é que tá a torre deles? Ah, a torre deles é essa aqui. Então, ela vai ter uma rota de atribuição... Que vai ser só ali, só que ela vai. Eu tenho que clicar nela, né? É isso. Rota de exportação somente aqui. Tá? Aqui, aqui e aqui se tiver carregamento único. Que vai ser quase impossível de acontecer, né? Certo? Então aqui vai ser terra. Eu vou deixar um só por enquanto, tá? Um classificador só e vamos ver como é que ele vai se comportar. E esse aqui vai ser rocha, dessa forma. Esse aqui já tá encaixado. Certo? O ouro... Ih, caramba. Eu achei que tava reto ali, mas não tava não. Mas agora já foi. Ah, tá sim. O ouro vem pra cá. E a terra... Vem pra cá. Paga tudo. Tô rico, pô. Ele já tá avisando ali que tá cheio. Tá? E este aqui... O que eu vou aprontar com esse cara aqui? Eu vou dar um caminhão só pra ele. Certo? E este caminhão vai manter esse cabra aqui vazio pra sempre. Será que é interessante... Eu... Eu acho que eu vou mudar isso aqui, ó. Eu vou colocar... Mais um produto aqui... Não. Não precisa. Eu vou mudar... O ouro... Pra D. Vou fazer diferente, ó. Vou mudar o ouro pra D. A terra... Calma aí. Deixa só eles limparem aqui primeiro. Tira aqui. Deixa só limpar essa terra aqui. Já vai acabar. Tira aqui. Cancela esse aqui. Deixa eu limpar. Aproveitar que eu tenho o unit pra apagar. Vamos mudar isso aqui. Tá? Pra aumentar a vazão de rocha. Porque vai sair muita rocha daqui. Daqui até aqui. Aí, pode pagar. Pronto. Aí, agora sim, ó. Minério de ouro daqui. A terra vai sair da... Da porta... A, B. Vai sair da C. Dessa forma. Beleza. Pode pagar. E pra aumentar o rate de retirada, né? Eu posso colocar... Eu posso tirar o mesmo produto duas vezes? Eu achei que podia. É, não dá pra colocar a rocha de novo aqui, né? Não tem como. Que filha da mãe. Não adiantou nada, então, ter... Desconstruído aqui. Só gastei unit à toa. Tá bom. Paga. Certo? Porque a quantidade de rocha que vai cair pra cá sempre vai ser muito grande. E vamos acelerar. Basicamente, é isso que eu preciso. Tá? Atualmente, como é que tá a nossa situação aqui? Estamos com... 23 anos restante de papetório. E aqui, manter vazio também, né? Manter vazio. Ele tá avisando aqui... Ué, aqui é terra e é pra manter vazio. É a mesma coisa desse aqui. Ah, não. Esse aqui é manter vazio. Certo? E um caminhão pra ele. Um caminhão pra ficar só aqui. Só esvaziando esse cara. Aí, ó. Esvaziou. Esvaziou. Só que eu queria que esse cabra aqui fosse esvaziado aqui, ó. Nessa torre aqui, ó. Que é terra. Ela, né? É aqui mesmo. E vai ser difícil de acontecer. É isso, ó. Importação pela torre. Ah, ele tá com uma rota de... Tá certo. Ih, tá errado. Peraí. Qual que é essa? Tá, essa aqui sai. E essa aqui vem pra cá. Uma rota de importação. Que aí eles só vão descarregar lá essa terra que vai ficar aqui, ó. E cadê o meu caminhão que eu mandei vir pra cá? Onde você tá indo, filho? Tá indo abastecer, né? Não. Tá de sacanagem? Tá de brincadeira? Onde é que esse maluco foi? Vou ter que fazer outra rota aqui só pra encher esse lado aqui. É uma impressão minha. Porque daqui vai sair muita rocha. É... Bom, vamos lá. Não gasta nada, né? A torre de controle. Só gasta 20 peças de construção. Certo? Editar a área dessa torre aqui. Vai trabalhar nesse pedaço aqui. Certo? E você vai permitir basicamente isso aqui. Rocha. E aí a sua rota de exportação é pra cá. Pronto. Agora sim. Agora tá certo. Eles estão aguardando aqui. Porque o caminhão que tava aqui foi lá do outro lado fazer essa entrega, né? Eu vou pôr mais um. Quem é que tá vindo? Vai abastecer. Tá? Porque a pegada aqui vai ser... O rate disso aqui tinha que ser muito maior, né? É muito lento. Olha como é que já tá aqui, ó. Quase cheio já. Não tá parado aí não, né? Tá parado. Cadê os caminhões daqui? Tá chegando. Talvez vai funcionar aqui da maneira como é esperada. Aí a gente já começa a mexer com... Essas saídas aqui. Despeja aí. Aí, ó. É isso que eu tô falando. Olha que demora pra despejar, mano. Olha isso. E tá na velocidade 3, certo? Vou deixar dois caminhões aqui só pra isso. Ó o da terra aqui, ó. Tá vendo? Ele vai despejar lá. Onde eu mandei. Terra. Certo? Porra, parou de cair ouro aqui, né? Tem que botar mais uma rota de exportação pra cá, né? Pra quando eles não tiver como jogar ali, ó. Porque eu não permiti carregamento cheio. Aqui, ó. Pra não zoar ali o esquema. Então eu venho aqui e coloco mais uma rota de exportação. Que é aqui também, ó. E aí eles só vão despejar ali em cima. Mas deveria, né? Tá lá, tá indo, ó. Um já foi. Peraí que não tá terra aqui, né? Eles não vão mesmo. Pronto, aí, ó. Resolvido. Agora eles vão trabalhar só aqui pertinho, ó. Chatinho, né? Esse classificador. É, a galera tá trabalhando firme, ó. Eles dão preferência primeiro pra armazenar, depois pra despejar, né? Beleza, ó. Tô conseguindo despejar aqui toda a rocha agora. E aí eles vão utilizar isso aqui basicamente agora só quando tiver minério de ouro, né? Essa é a ideia. Tá lá, ó. Certinho. É o que eu precisava. Agora vamos pra nossa planta de ouro. Que vai ficar aqui mesmo. Ela cabe aqui com certeza. Eu já tenho uma pronta. Deixa eu ver como é que ela é. Só pra ter uma noção aqui da coisa. Silício, microchips, reator, medicina, ouro. Aqui, ó. Pequenininho, 89 de população. Ela tem que dar umas entradas específicas, mas ela vai ficar por aqui mesmo, ó. Pera aí. Deixa eu ver onde é que é a entrada do ouro. Eu acredito que seja aqui, né? Aqui, ó. Aqui é o ouro. Já sai direto do armazenamento e é classificado e já fica pronto ali na ponta. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Tá, vai passar por aqui e tal. Tem que trazer algumas coisas pra cá específicas, né? Mas eu tenho. Minha rota tá estável, então tá tranquilo. E no final a gente ainda tem uma sucatinha aqui de ouro aqui pelo que eu tô... Acho que é isso mesmo, tá? E parece que é só isso. Só apagar. Pera aí, tem que... Tá errado aqui. A entrada é um pouquinho mais pro lado. Aqui assim, ó. Esteira granel. Daqui pra cá. É isso. Paga. Só temos 20 anos. Não dá pra ficar brincando, não. Veio tudo pausado, né? Ok. Solta a pausa. Entrou só 34 por enquanto. Eu preciso saber de onde é que esse ouro caiu. Acho que caiu daqui, né? Aqui, ó. Eu tô escavando no lugar errado. Aqui, ó. O ouro aqui, ó. Dá pra ver certinho, ó. O veio. Então é aqui, ó. A pegada, ó. Vou mudar pra essa linha reta aqui, ó. Pera aí que é linha reta. E aqui nós vamos direto. Até chegar no ouro mesmo de verdade. E isso aqui cancela. Vamos ver. Aqui como é que é o procedimento aqui. O primeiro triturador, né? Pega o minério de ouro e transforma em minério de ouro triturado. Certo? Depois nós precisamos de 2 pra dar conta do 144 que é produzido. Certo? Pra processar 144. Esse 144 vem pra esses decantadores aqui, ó. Que pega o pó do minério de ouro. 36. Certo? Mistura com 12 de ácido e transforma em concentrado de minério de ouro, tá? 9 de concentrado de minério de ouro e lodo tóxico, tá? Por isso que tem esse cabra aqui do lado, aqui, ó. Tratamento de esgoto. Esse tratamento de esgoto mistura com meios filtrantes, né? O lodo tóxico e transforma em salmoura e água. Essa brincadeira. E escória, né? Tá? Então essa última receita aqui, ela produz escória e água pra gente que retorna aqui pro sistema de novo, né? É, tá aqui, ó. O sistema. Então isso aqui é a água... Onde é que tá a entrada? É, não. É que é salmoura aqui, né? Peraí. É. É com salmoura. Vai mais salmoura aqui, ó. Então essa salmoura aqui é manter cheio. Beleza. Meios filtrantes já chegou ali também uma querelinha. Certo? E esses... Todos esses decantadores aqui... Ó, o ácido também tá chegando tranquilo. O que ele tá trazendo pra cá? Ah, tá. É a sucata de ouro. Que eu não tinha ainda onde processar ela, né? Mas agora eu tenho. Sucata de ouro tá sendo processada aqui, ó. E tudo isso vem pra cá, ó. Pra fornalha de ouro. Que a primeira receita é a sucata de ouro, né? E aí eu obtenho 9 de ouro. E a segunda receita é o... É com areia. Né? O concentrado de minério de ouro mais areia me dá as barras de ouro. E aí... Onde é que tá a areia? Tá aqui, ó. Mas ainda não chegou. Falar nisso, vamos dar uma olhada como é que tá a minha extração de areia. Vamos lá ver que é o que tudo indica. Vamos mudar a minha área de extração de... Ah, já chegaram aqui no final. Por isso que parou. E aqui é um degrau pra cima a areia, tá? Vamos ajeitar aqui as extrações. Ela foi diminuindo, ó. Aqui nós temos que dar um... Aqui, ó. Pro 7. Temos que ir aqui, ó. Pra altura 7. Certo? E da altura 7, vamos em linha reta. Pegar esse restante de areia aqui e começar a se preparar já pro outro lado, né? Tem que arrancar essas beiradinhas aqui, senão eles vão vir jogar material. Acho que já faz tempo já que parou aqui a extração de areia, viu? Comi bola, deixei o jogo aberto aqui e esqueci de ficar de olho na extração da areia. Mas olha o corredorzinho aqui, ó. Praticamente varri o chão. Ficou uma quirelinha, um grama de areia pra contar a história. É, parece que agora tá indo já, hein? O bom é que eu já comecei a produzir minhas próprias barras de ouro com a sucata, né? Que já tinha uma sucatinha de ouro já lá separada, ó. Então aqui agora é manter vazio, certo? E com isso, com essa produção aqui, nós podemos nos direcionar agora para este contrato aqui, ó. Né? O meu petróleo tá acabando e nós podemos entrar nesse contrato aqui. Ouro por petróleo cru e o rate é muito alto, tá? E para os olhares mais atentos aí, né? Já perceberam que existe uma troca aqui meio que infinita, né? E com ganho positivo, né? Que é trocar 69 de ouro por 1.320 barris de petróleo cru. Transformando esse petróleo cru em diversos produtos, inclusive o diesel. Ó o que tem lá em cima. Um contrato que transforma diesel em ouro. E a gente pega esse ouro e transforma ele em petróleo cru. E pega o petróleo cru, transforma em diesel e... Vocês entenderam, né? Entenderam. E com isso, temos combustível e ouro, entre aspas, infinito. Tem que tomar cuidado com os rates, com as produções, né? Mas vocês entenderam aí a maldade, né? Como é que tá as saídas aqui? Ó, aqui eu já posso tirar um caminhão já, ó. Um já pode sair. Deixa só um só aqui. Sempre aqui, ó. Deixa um cara aqui, ó. Trabalhando nisso aqui. Hum, impressão que tem alguma coisa errada. Ah, eu não tinha colocado a rota de export... Na verdade, eu tinha colocado rota de exportação pra esse aqui, né? Por isso que tava marcando desse jeito aqui, ó. Que não tinha como entregar, ó. O problema de marcar as rotas é que fica... Travada, né? Mas é, rapaz, tá despejando. Ele não tá despejando porque eu não permito despejar ouro, tá? Se eu colocar aqui, ó. Minério de ouro aqui. Aí eles começam a despejar ouro. Mas aí não faz sentido nenhum, né? Jamais façam isso. Peraí, não tem nenhuma saída travada aqui? Por que que eles não tão vindo trazer? Por que que você não tá vindo trazer o material pra cá? Agora ele veio. Peraí, não. Ele desistiu, ó. No meio do caminho. Peraí. Deixa eu entender aqui. Nenhum destino válido para entrega de rocha. Porque tem o minério de ouro. Ele não vai despejar. O que eu tô achando estranho é sabe o quê? A quantidade que tem na caçamba dele. É isso? Me parece que é a quantidade. Aqui praticamente nunca vai ter rocha aí. Separado, né? Ó, a terra eles tão vindo buscar. Deixa eu entender aqui o que tá acontecendo. Não entendi. Não entendi. Mas o que tudo indica é realmente a caçamba desse troço aqui, que é um lixo, né? Enquanto não chega numa quantidade que o caminhão consegue despejar. Ele fica travado. Ó, chegou a areia, ó. Agora eu já consigo produzir da maneira correta. O lodo aqui travou porque eu não tenho salmoura. Hum. Eu tinha alguns armazenamentos de salmoura. Vamos ver o que aconteceu. Ó, já tá sobrando aqui, ó. Quem lembra da amônia? Tá aí, ó. Ó um galão já aqui, ó. No esquema. Onde é que eu tinha salmoura armazenada? Eu tinha algum lugar que eu coloquei pra armazenar salmoura. Eita, aqui não tá dando conta, hein? Não tá dando conta. Ah, a respeito do sal, né? Do excedente de sal. Tem uma receita aqui que pouca gente usa, né? Que é misturar 48 de sal com 48 de água e gerar 96 de salmoura, né? Porque aí depois é uma receita que, né? Depois tem aqui o... Cadê? O uso aqui da salmoura. Tá vendo? Pra você produzir cloro, né? Pra você produzir sal de volta. Né? Mas... Sabe? É só pra deletar mesmo. Né? Porque as receitas que usam salmoura são essas daqui, ó. Não tem outras receitas no jogo. Salmoura só vai nessa aqui. Então não faz sentido nenhum misturar sal com água. Essa receita aqui realmente... É difícil, viu? Entender essa receita aqui. Não, já sei onde eu tenho salmoura. Bastante. Pera aí. É que eu só não coloquei pra armazenar, né? Aqui, ó. Mas eu vou disponibilizar. Vamos ter uma verificação aqui. Arranca fora. Um armazenamento bonito. Vai já ficar aqui no esquema. Pode ser por aqui mesmo, ó. Sem problema. Um classificador aqui, ó. Dessa forma. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Vou apagar. E agora... Daqui pra cá. Com prioridade fora aqui. Pode parar de passar já a salmoura aqui, ó. Opa! Ah, é que não construiu aqui, ó. Esfarce. E aí essa salmoura aqui vai ficar aqui. Some. Pronto. Vamos ver agora aqui o que vai acontecer. Prioridade fora aqui, gente, ó. Fora. Aí, agora deu certo. Fora tá certinho. Certo? Então sempre vai ter salmoura aqui disponível. E aí agora a salmoura tá aí pra fazer a entrega onde for necessário. Eita, ó. Eu tirei um caminhão daqui e já não deu muito certo. Todo o ouro que eu tinha de sucata acabou já. Agora eu preciso processar só o lodo, né? Enquanto eu não processar esse lodo aqui... Aí essa água aqui eu mantei vazio. E aí eles vão levar essa água embora. Pronto. Chegou a primeira salmoura já. Tá vendo? É o que faltava pro troço da continuidade aqui. Já tinha travado aqui. Você não travou nada, Marcelo. Você tá maluco? Pra eles fazerem esse buraco aqui, vai demorar um pouquinho. Deixa eu ver onde é que tá aqui a camada. Camada boa mesmo. Chegando aqui nessa linha aqui, né? Eu começo a ir pra lá. E aí daqui tudo é ouro. Daqui pra lá tudo é ouro. O negócio é só triscar nele, né? Como é que tá minha plataforma? 17 anos. Vai dar tranquilo. Já deu, né? Já deu. E aí nós vamos mudar o contrato. Aqui, ó. Esses dois contratos aqui vão trabalhar perfeitamente juntos. Mas a princípio a minha entrega de ouro, ela é daqui pra cá, né? Eu tenho 17 anos ainda de petróleo, tá? Então dá pra dar uma segurada. E com os meus buffers, não vai ter problema. Na hora que eu for trocar isso aqui, vai ser de boa. Eu vou ter que dar um upgrade nesse aqui. Já posso até aprimorar, na verdade. Eu vou pagar. Que é o último nível. Esse cara aqui vai aumentar de tamanho. Provavelmente eu vou tirar esse último aqui, ó. De petróleo. Porque vai ter que ser a entrada do ouro, né? O contrato aqui vai entrar ouro. E vai voltar petróleo. Como o rate é muito... Diferente. Vamos ver, né? Vamos aguardar pra ver. Ih, me decida como é que tá? Que eu abandonei. Ficaram preso de novo. Ah, tá. É isso que eu ia falar pra vocês que eu fiz aqui, ó. Deixa eu só recuperar os cabra aqui. Aí, pronto. Cadê os tratores daqui? Ah, eu tirei. É verdade. É... Mas já tirou boa parte aqui da descida. Eu tive que colocar os muros de arrimo aqui. Porque por algum motivo aqui e aqui não desabou. Só que aqui desabou. Tá? Aqui também desabou. Pode ver, ó. Só que desabou de cima pra baixo. E aí meio que eles conseguiram continuar a descida aqui. Mas tá desabando, sim. Tá a lateralzinha aqui. Tá desabando. Então eu tô tendo que colocar os muros de arrimo, ó. Tá vendo, ó. Com quatro de distância eu deixei mais dois de segurança aqui, ó. Então eu tô colocando os muros no último. Então quando chegar aqui eu tenho que já me precaver aqui e colocar os murão já aqui, ó. É que não dá pra pôr agora porque é área de escavação, né. Mas eles já estão voltando. É perto. Então eu tô quase chegando na metade, ó. Né, acho que agora tá quase a metade aqui, né. Quanto mais desce, mais demora. Vamos começar a se preocupar com a areia? Olha aí o porquê, ó. Olha aí o porquê. Isso aqui não precisa atirar. Nem aqui. Nem aqui. E nem aqui. Certo? Essa aqui é a minha última areia desse pedaço. Olha que legal esse canalzinho aqui. Aqui nem vale a pena ir atrás. Dessa quirela. Aqui ainda tem areia, viu. Uma quantidade razoável aqui de areia. O problema é que é praticamente meu único caminho pra chegar aqui, ó. Acho que nem vale a pena mexer aqui nessa areia. E a areia dessa ilha aqui. Não tá tão difícil chegar aqui, mas vai demorar, né. Eu tenho que ir aonde a areia já está acessível, né. Que no caso é aqui, ó. A distância não importa muito não, tá. Esses caras aqui provavelmente estão parados porque eles têm areia na caçamba. É isso mesmo, ó. Vamos liberar aqui. Em vez de resíduo, areia. Bora, filho. Rocha, minério de ferro e areia. Bora, meu filho. Vou movimentar ele pra ver se ele acorda. Não. Tá entupida a saída, né. Aqui, ó. A rocha tá entupida. É... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ih, caramba. Quebrou tudo aqui, meu amigo. Arranca fora isso aqui, Marcelo. Tá atrapalhando. Caiu aqui tudo, ó. Eu não tenho onde entregar... Essa configuração eu não tenho onde entregar. Pior que eu tenho que entregar em algum lugar, né. Trazer esses caras pra cá de volta. Aqui eu tô meio que dando uma roubada aqui, hein. Ó. Aqui eu nem vou pôr desse lado aqui, ó. Nem vou colocar aqui. Onde é que era a saída aqui, ó. Pra cá. Daqui pra cá. Aqui. E aqui. Tem que ir pra algum lugar, né. Esse... A rocha aí, se não... Os tratores aqui não vão funcionar. Pior que eu vou despejar areia nessa brincadeira, né. Mas também é pouca areia, tá. Eu não posso esquecer só de tirar. Vamos ver como é que tá meu buffer de ferro lá. Isso tinha acabado, ó. Mas os buffers aqui tão cheios. Toma cuidado com essas coisas, hein. Carvão também deu uma diminuída boa, né. Nem era pra tá esses caminhãozinhos aqui, viu. Meter esses... Esses seis aqui. E tirar esses cinco caminhãozinhos. Pra eles voltarem pras rotas aí, normal. É, o carvão aqui tá um pra cima, né. Dá pra ver aqui, ó. Cadê os caminhão daqui? Ah, tá indo lá já. Vamos aumentar essa caçamba aí. Pronto, ó. Voltaram já. A liberar o minério de ferro aqui. É... Eu acho que eu deveria mudar a área de extração aqui. Peraí, vamos só arrancar isso aqui. Eu preciso que eles tirem minério de ferro. Ah, já começaram já a extrair aqui. Beleza. Vamos lá. O foco desse episódio é no ouro. Tão chegando, hein. Quase lá. Já é aqui já, ó. Entrou aqui. A gente já começa a rasgar pra lá, ó. Já já tá cheio esses três aqui, ó. De minério de ouro. Quanto tempo de petróleo? 15 anos. Tranquilo. Deu de boa. Aí, ó. Vamos ajeitar agora aqui a parte já da entrada do contrato, ó. Vai funcionar da seguinte maneira. Eu preciso arrancar isso aqui fora. Como nós vamos mudar aqui a brincadeira. Então, tem que mudar tudo. Aqui vai ser módulo de unidade G. Não precisa ser dois, mas eu vou pôr dois. Vou apagar. E esse módulo vai trabalhar com o retorno desse ouro aqui, ó. Então, como agora nós estamos produzindo nosso próprio ouro, eu nem preciso mais desse armazenamento. Na verdade, é bom ter pro excedente, né. Eu preciso ter um de excedente. Fazer o seguinte. Arrancar fora isso aqui. Paga aí. Paga tudo. Esse duto aqui, ele tá me atrapalhando. Tira fora. Amiga, é assim. Atrapalhou. Vaza. E aí, aqui nós vamos ter a seguinte configuração. Um armazenamento grande de ouro nessa berolinha aqui. Certo? Eu poderia até colocar um classificador pra dar prioridade pra encher esse cara aqui primeiro, né. Depois eu inverteria. Hum... É, fazer assim, ó. Colocar esse cabra aqui. Um classificador plano. Aqui. Uma esteira plana que vai tirar o ouro daqui. E vai entregar pra cá. E aí, este outro ouro. Ele vai seguir esse caminho. E vai entregar... Aqui. E aqui. Pra encher esses dois armazenamentos. Paga. Aqui ele não tá marcando nada, até porque não tem nenhum contrato atribuído ainda. Né. Esperar acabar. Vocês viram o bar... É... Tá vendo? Não adianta querer esse... Ai, meu Deus. Tá acabando o meu petróleo agora que eu faço. Não, pô. Tem três plataformas aí. E eu... Lembre-se que eu joguei aqui com... Reservas mundiais diminuídas, tá? Eu acho que... Se eu não me engano, acho que tem quatro, né. Plataformas de petróleo. Ou eu tô maluco? Eu acho que tem quatro... Acho que tem mais uma ainda pra eu encontrar. Mas se não for, também não tem problema, ó. Tá vendo? Dessas duas plataformas aqui zeradas. Certo? Essa aqui. Mais 14 anos só. Com o meu consumo atual. E depois é ouro por petróleo pra sempre. Acabou. É... Eu vou começar dando a prioridade pra lá, né. Pra troca. Né. E depois do que tiver de excedente, vem pra cá. Porque a troca sempre vai ser positiva pra ouro, né. E essa troca aqui, lembrando que a... A plataforma de petróleo aqui, ela custa 3.2 por mês. E 144 pessoas. Né. Aqui, pra pagar esse contrato aqui, ó. São 36 pessoas no navio. Aí mais cinco pra cada módulo, ó. Mais cinco pra cada módulo. A daqui também conta. Também conta as pessoas do navio. Dos dois navios. E mesmo assim... Eu acho que ainda dá menos pessoa, né. Eu não fiz a conta ainda, mas eu acredito. Eu acho que dá menos pessoa. Ó o ouro chegando, ó. Aí, ó. E aí esse ouro já começa a vir pra cá. E aí eu fecho o contrato. E eu vou gastar menos unit no contrato agora. Do que pagando a plataforma. É um contrato que no midgame talvez até valha a pena já ir atrás dele, viu. Pra deixar... Ué, o que aconteceu aqui? Ah tá, não vai entrar porque ainda não tem... Tá certo. Ainda não firmei o contrato. Pô, ficaram presos de novo. Meu Deus do céu. Agora caiu tudo. O que aconteceu aqui? O louco, ó. A escavadeira ficou presa ali em cima. Mano, ó. Por isso que eu coloquei aquela hora os caminhões pra limpar lá em cima. Ó o que aconteceu aqui. Ó aqui onde caiu aqui, ó. Caiu até aqui. Eles já estavam aqui embaixo aqui, ó. Travou tudo isso aqui. Meu amigo, essa descida aqui não é brincadeira não, viu. Aqui o negócio ficou de gente grande. É... Eu acho que eu vou gastar um pouco mais desse combustível. Vou soltar a pausa aqui, ó. Certo? Porque aí eu começo a entrega aqui de combustível de forma direta. Pra trocar por ouro. Tá? Pra gente já começar a dar o primeiro... O start aqui nessa... Nessa brincadeira aqui. Deixa eu colocar de volta esse cabra aqui. Que eu tinha esquecido dele. Daqui pra cá e daqui pra cá. Pronto. É o... O ácido aqui, né? É, galera. Pelo que eu tô vendo, não vai dar, tá? Eu vou ter que colocar mais um classificador. Mais um ou dois, talvez, ó. Porque tá ridículo essa entrega aqui nesse... Nesse... O problema do classificador tá sendo essa caçamba aqui, ó. 468 sacanearam. Sacanearam bonito, mano. Bonito. Tá muito ruim. Tá lá, ó. Tá vendo? Todo o equilíbrio, o espaço lá. Aí um caminhãozinho sai daqui, ó. E aí isso tá me zoando todo. Eu vou ter que mudar isso aqui. Eu tenho que fazer igual eu fiz lá com o ferro lá, né? Três caçamba deu lá, né? Três dessa aqui. Vou tentar fazer uma gambiarra aqui. Vamos ver se vai funcionar. Elas já vêm com toda a configuração, né? É. Elas já vêm toda configuradinha já, do jeito que eu deixei. Vou tentar fazer uma gambiarra aqui. Pro ouro. Que raiva desse classificador, mano. Que raiva. Olha lá, ó. Agora vamos processar esse troço. Elevador a granel aqui. Um de altura, tá bom? Copia esse aqui. Elevador a granel. Aqui. Um de altura. Copia e traz pra cá. Esse aqui vem direto. Ele passa por aqui? Passa. Eu consigo encaixar ele aqui, será? Ele faz a volta ali por trás, né? Tudo bem. Eu trago ele pra cá. Não! Não fiz isso. Loucura. Não, cara. Você é burro. E eu consegui encaixar ali no final? Espero que sim, né? O jogo já me trollou, já. Já trollou, né? Pera aí. Puxa pra cá. Encaixa aí, filha da mãe. Aí. Pronto. Entrega rápida. Tô preocupado primeiro com o ouro, né? E esse aqui vem pra cá, junto com este. Paga tudo. Será que eu vou conseguir passar o da terra por aqui por baixo? Não! O que que tá acontecendo aqui? Ah, tá. Ufa, que susto. Eu sei que era a rocha que tava vindo aqui. Ó, a produtividade tá boa aqui, ó. Tá acontecendo. Minha plataforma está em... 13 anos. Tranquilo. E aí falta tirar agora a terra. Mas a rocha, né? Deixa eu primeiro tirar o cabo dessa terra aqui. Eu consigo passar por aqui. Pera aí. E entregar aqui? Consigo. Pera aí que deu ruim aqui. Tem que começar por essa. Filha da mãe, né? Ele é aqui e daqui pra cá. Aê, garoto. E daqui pra cá. Pronto. Aí, ó. Nem doeu. Odeio esse bagulho aqui, mano. Odeio, odeio, odeio. Da próxima vez. Não vai entrar na brincadeira esse classificador. A não ser que saia um update aí. E melhore tudo. Deu ruim. E vou ter que pôr mais um caminhão aqui, né? Porque um só não tá dando conta, não. Porque eu vou, na verdade, tirar o caminhão daqui. E dar uma aumentada nisso aqui, ó. O buffer de pedra aqui tá... Tá pequeno. Pronto. Acho que isso aqui resolve o meu problema. Cadê os caminhões de vocês? Estranho? Vamos ver. Parece que agora foi, hein? Aí. O caminhãozinho chegou aqui pra... Desembocar. Hum, esse aqui tá... Não, aqui é manter vazio tudo. Às vezes eu vou trazer pedra pra cá. Aqui é tudo manter vazio. Beleza. Cada hora eu tô processando mais ouro aqui, ó. Cada hora a esteirinha vai ficando mais cheia. Tudo se movimenta. Decantadores. Areia. Aqui produção de ouro. Chegando mais areia. Obrigado. Aí. Já pegaram o ouro e tão levando para... Produção de chips aí. Certinho. Boa. Deu trabalho, mas foi. Aconteceu. Ah, eles ligaram aqui, ó. Interligaram aqui. Agora o negócio funcionou, pô. É, esse boost aqui eu já posso tirar, ó. Esse boost aqui eu já posso retirar. Como é que tá a minha produção aqui? Beleza, ó. Ácido de urânio. Tá tranquilo, mas o urânio tá devagar, né? Talvez... Dar um upgrade lá na mina de urânio. Eu tenho gente, tenho unit pra isso. Tem ainda 156... 726 anos ainda tem, ó. De urânio aqui. Vocês têm ideia de como urânio é roubado no jogo. Ah, eu já tô até com a carga aqui, ó. Pra entregar. É só entregar e fazer o upgrade. E é baratinho, ó. 0,8 de unit. Minha frota ficou muito ocupada agora. Ó o combustível. Chegou aí 5k. Vamos fazer a troca do contrato? Vamos lá. Vamos dar uma pausa aqui. 12 anos de petróleo ainda. Vamos dar uma pausa. Certo? E vamos atribuir o contrato pra cá. Primeiro eu tenho que... Aqui, ó. Atribuir um contrato. Peraí, eu não fiz o contrato. Será que eu tenho... É aqui, ó. Estabelecer, ó. Ah, legal. Eu não tenho ainda. Ainda bem que eu olhei agora, né? Deixa eu despausar aqui. Peraí. Solta a pausa. Eu ainda não tenho a... Puts, pior que eu acabei de entregar as peças, né? Cabeçudo mesmo. Cadê o contrato? Fora os outros contratos que ainda tem disponível, né? Que eu ainda não liberei. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ixi, Maria. Tem que ser reputação 3. Ainda tá na 1. Aí, lá vamos nós, né? Pra essa chatice ter que clicar aqui. Começar a carregar o navio. Esperar o navio voltar. Inclusive aqui, ó. Vamos já dar o upgrade aqui. De 50 vai pra 100 pessoas. E dobra o consumo de unit. Mas aumenta a extração pra 36 por mês. Certo? Aqui já tá bom. O dobro aqui já deve ser o suficiente. E volta o navio, né? Porque senão ele não carrega essa porcaria. Chato, chato. Chato esse negócio. Muito chato. Ó, acabou a areia, tá? Dessa área aqui já não tem mais areia. Tem pra cá? Não. Aqui tem calcário. Tem um pouquinho de areia aqui. Tem aqui, ó. É verdade. Essas duas areias aqui são bem pertinho, mano. Eu já deveria tá vindo aqui pra extrair elas mesmo. A gente faz isso no próximo episódio. O que que tá acontecendo aqui? Lixo. Putz, tem lixo. Vou ter que jogar fora a carga. Nem adianta eu querer mudar alguma coisa aqui. Tem lixo em todas as cargas. Não, aqui não tem. Nem aqui, nem aqui. Tá travado. Uh, caramba. Já deu altura aqui, ó. Vamos levar pra lá, então. Fazer uma cópia aqui, ó. O pior que se eu jogar aqui... Burrice do caramba, né? Jogar aqui. Não, pode parar, Marcelo. Não é isso que você queria, não. Dá pra jogar aqui, ó. Até dá. Pensou jogar ali embaixo onde eu vou ter que escavar daqui a pouco? Aqui, ó. Traz pra cá. Os piores que eu já fiz tudo do lado de lá, né? Vai atrapalhar tudo aqui. Vamos colocar pra esvaziar? A gente tá vindo misturado, né? Tem areia também aqui. É difícil. Tá, vamos lá. O importante era fazer ouro nesse episódio. Tá feito, tá decantado, tá bonito. Já tá enchendo aqui, já tem 102 de ouro. Finalizar por aqui. No próximo episódio a gente resolve de vez aí o problema. Aí, ó. Ó o ouro aí, ó. Ó aí o menino aí. Agora sim. Agora a gente tá brincando. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. What's in the end? Again and again.